Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos aqui. Quando nós nos propusemos a realizar este debate, esse diálogo sobre a metrópoles e o futuro planejado, estava no auge uma questão que hoje é um assunto corrente, não só para especialistas, mas para a população em geral, que é a questão da mobilidade. Durante muitos anos, achamos que a mobilidade era uma coisa praticamente acidental. Você consegue ir a algum lugar porque, eventualmente, alguém botou algum tipo de transporte, algum tipo de via que te permite ir lá. São Paulo é uma cidade que tem algumas dezenas de quilômetros de ponta a ponta e as pessoas perdem horas, muitas horas, no ir e vir do cotidiano. No entanto, nos últimos meses, não apenas em São Paulo, mas em boa parte do Brasil, a questão da mobilidade polarizou as atenções, de tal maneira que a discussão hoje não é mais uma discussão de especialistas, mas é um assunto cotidiano das pessoas. Qual é o modelo de mobilidade que se deseja e como implantar esse modelo de mobilidade e como mudar culturas, como transformar culturas. Nós passamos os últimos 50 anos, pelo menos, construindo uma sociedade baseada no transporte individual, não apenas como meio de transporte, mas como mecanismo de status. Ou seja, você ter o seu automóvel e não depender de um transporte coletivo lhe dava uma condição social supostamente privilegiada. Hoje, quando a gente... Eu ainda ouço comentários de pessoas que reclamam muito dos corredores de ônibus porque os carros ficam parados e os ônibus andam. A gente ainda não conseguiu transformar esse pensamento. Então, nessa mesa sobre mobilidade, nós temos três pessoas absolutamente qualificadas para falar do tema. E eu vou passar a palavra primeiro ao professor James Wright para que ele comece nos explicando por que é que nós estamos aqui. Por favor. Eu... Bom, queria... Eu preparei uma apresentação que eu tentasse breve, mas queria primeiro agradecer o convite dos organizadores e falar da minha satisfação por ver, durante a manhã e hoje à tarde, a sala tão cheia e o enorme interesse que as pessoas têm pelo tema na nossa metrópole. Eu sou engenheiro civil e mestre e doutor em administração. Não sou especialista em transporte, mas sou especialista no futuro. E, como tal, coordenei um programa, um projeto sobre o futuro de São Paulo. Hoje pela manhã, vários dos palestrantes falaram da importância das cidades terem uma visão de longo prazo, um plano estratégico para definir, para orientar as decisões do dia a dia da gestão empresarial, na gestão da cidade. E esse foi o propósito desse projeto e eu vou tentar pinçar algumas breves linhas sobre esse projeto e mostrar a relação importante dele com o tema de mobilidade, que é um elemento, uma das dimensões centrais do projeto. Deixa eu ver se eu... Só preciso começar a... Agora foi. Pode apontar para qualquer lado. Tá bom, foi. Ok. Bom, primeira constatação. São Paulo deverá ser, no futuro, uma porta de entrada da quarta ou quinta maior economia do mundo. Isso não é pouca coisa. É muita coisa. O Brasil certamente vai continuar a se desenvolver e vai atingir um ponto como esse. E, para isso, para exercer esse papel, vai ter que ter infraestrutura, vai ter que ter formação de pessoas, vai ter que ter uma qualidade de vida capaz de atrair e reter talentos do Brasil, de outros países do mundo, que vão nos ajudar a continuar nessa jornada de ser um centro disseminador de prosperidade por todo o Brasil. Se São Paulo perder esta condição, o resultado para o Brasil vai ser muito ruim. Aprender a gerenciar, a desenvolver, a construir uma cidade com boa qualidade de vida gera enormes oportunidades empresariais para todos os envolvidos. Segundo o estudo da McKinsey, tivemos pela manhã uma excelente apresentação de uma representante da McKinsey, olhando em outro enfoque. Segundo esse estudo, nos próximos 30 anos, 500 milhões de pessoas ainda vão se mudar para regiões urbanas. O Brasil já é altamente urbanizado, mas China, Índia, todo o Sudeste Asiático, a África, ainda vão construir suas cidades. Construir boas cidades para 500 milhões de pessoas é uma oportunidade enorme. As abordagens arquitetônicas, as abordagens urbanísticas dos países desenvolvidos e dos climas temperados não são apropriadas para a nossa realidade, para a nossa realidade climática, para a nossa realidade de nível de renda ainda bastante baixo. Nós temos a oportunidade de sermos líderes, de conhecer e desenvolver soluções que vão atender o mundo emergente inteiro. e isso é uma oportunidade de gerar trabalho, renda e desenvolver a população brasileira que souber criar esse novo conhecimento. São Paulo já enfrentou um enorme desafio. A cidade de São Paulo cresceu nos últimos 100 anos de 3 a 10 vezes mais que as outras principais cidades do mundo. Nós crescemos muito mais do que qualquer outra cidade importante no mundo nos últimos 100 anos. isso explica, não justifica, mas explica em parte por que temos carências tão grandes em termos de mobilidade, de áreas verdes, de espaços públicos úteis, etc. Nós crescemos mais rápido do que todo mundo. E não fizemos isso bem. Enchamos as cidades, temos as cidades com terríveis problemas. Muitos deles foram diagnosticados agora na parte da manhã. Para realizar esse estudo, nós trouxemos especialistas do mundo inteiro, que eu vou comentar em breve. Um primeiro exercício que nós fizemos foi pensar como é que seria São Paulo se a gente continuar na mesma toada que a gente vem levando, tomando as decisões só de curto prazo, quebrando o galho aqui, ali, sem um plano bem concebido. Olha, São Paulo vem perdendo participação no PIB brasileiro, certo? Vem perdendo espaço como cidade com excelente qualidade de vida, que possa atrair e reter pessoas qualificadas, que vai trazer novas fontes de renda para a nossa cidade. Somos ainda a cidade mais próspera do Brasil. Tirando Brasília, que é um caso um pouco diferente em termos de renda per capita. E nós não queremos imitar Brasília. Mas, se São Paulo continuar com essa deseconomia de escala que ela está apresentando, continuará a cair o índice de desenvolvimento humano, vai ficar significativamente menor do que outras cidades, será difícil atrair bons empregos para a cidade, a arrecadação cai, torna mais difícil financiar infraestrutura e serviços, e a população mais qualificada vai poder trabalhar, vai procurar outras oportunidades de trabalho, cidades mais agradáveis, com melhor qualidade de vida. Parece improvável? Nova York fez esse processo na década de 60 e 70. Nova York faliu, perdeu população, as empresas foram embora, e ela precisou fazer um plano de longo prazo, um plano estratégico e executá-lo continuamente ao longo de mais três, quatro décadas, para se recuperar e ser hoje uma cidade com excelente padrão. Isto já aconteceu. Nós estudamos nesse projeto, foi um projeto apoiado pela Prefeitura de São Paulo, executado pela USP, por uma equipe de profissionais da FAO, da Politécnica, diversas da economia e administração da USP, excelentes profissionais de várias escolas. Eu tive a honra de fazer um trabalho difícil de coordenar todos esses especialistas e uma participação intensiva da Prefeitura, dos técnicos especialistas da Prefeitura também, equipe técnica da Prefeitura. Trouxemos também especialistas que trabalharam em Nova York, Chicago, Londres, Paris, Singapura, Xangai, Hong Kong e Barcelona. E eles vieram para o Brasil, participaram intensamente de workshops, análises de documentos, etc. Então, o projeto reflete agregação de muito conhecimento. continuar no mesmo rumo que estamos nos leva a uma situação insustentável. O projeto foi um projeto muito interessante porque ele não só envolveu equipes técnicas da USP e da Prefeitura, consultou especialistas, 10 consultores internacionais, 250 pessoas com conhecimento das diversas áreas da problemática aqui no Brasil, e depois consultou 25 mil pessoas da sociedade, todas as regionais da cidade, foram feitas pesquisas nos parques, montamos quiosques por toda a cidade, fazendo consultas, etc. Foi um projeto onde se fez primeiro um diagnóstico por especialista e proposições, e depois consultas à sociedade. Ponto que eu quero fazer aqui, nós vimos de manhã a importância das novas ferramentas, o WebDelphi foi um desses, nós usamos fóruns sociais, etc., para consultar as pessoas, é possível fazer um trabalho estruturado de consulta pública, participativo, com alto grau de participação, mas também altamente estruturado, que as pessoas objetivamente respondam, analisem diagnósticos e respondam a questões concretas. Qual foi o resultado? A cidade que queremos. São Paulo deverá ser a cidade mais importante do Hemisfério Sul, até 2040. Uma cidade que cria prosperidade, atrai investidores, empresas e profissionais qualificados. Um ambiente de geração de conhecimento, inovação e empreendedorismo. Tem que oferecer para isso serviços de padrão global, qualidade de vida e prosperidade, em convivência harmônica com o meio ambiente. Esse é o enorme desafio, isso passa por questões, e a ordem de prioridade foi mais ou menos essa, mobilidade, sustentabilidade ambiental, inclusão social e adequação das comunidades, e competitividade global. Tem que ser competitivo, tem que competir no nosso mundo de hoje. Esses são grandes desafios. mobilidade foi muito importante. Algumas propostas, praticamente consensos de todas as pessoas. Alta concordância com questões de sistemas de transporte de média capacidade, de amplo alcance, de trens metropolitanos com o mesmo padrão do metrô, em termos de conforto e frequência, e novas tecnologias. Um conceito surpreendente é a ideia de uma cidade policêntrica, concentrada em torno de polos, que são bem servidos por infraestrutura. São transporte, saneamento, escola, comércio, serviços, serviços públicos, em torno de alguns centros. São Paulo tem alguma coisa como 120 centros com essa característica, que já são bem servidos por infraestrutura. Na medida que você adensa, isso é um pouco surpreendente à primeira vista, você eleva, aumenta a elevação, verticaliza mais nessas regiões, as pessoas passam a morar mais perto, passam a morar mais perto de todos esses serviços. Conseguem ir a pé para o transporte público, o transporte público é de alta capacidade e atende grandes volumes, podem ir a pé até um parque. Então, é necessário transformar o perfil da cidade para que isso aconteça. A ideia é de uma cidade mais compacta, onde a grande maioria dos afazeres do dia a dia possam ser resolvidos em curto prazo. Uma cidade que, em 30 minutos, você consiga se deslocar de um nó, de um desses 120 nós, para outro. Porque, ligando esses nós, tem uma rede de alta capacidade de transporte. Então, você muda radicalmente a questão do acesso à mobilidade. E, esvaziando um pouquinho os interstícios entre esses nós, você consegue criar mais áreas verdes, mais áreas de lazer a uma distância que uma pessoa possa caminhar. de qualquer um desses pós, desses pontos, desses polos centrais. Então, é uma transformação radical prevista. Como um detalhe adicional, o uso de energia elétrica, tração elétrica, fizemos outros estudos. São Paulo tem um custo que é estimado em mais de 10 bilhões de dólares por ano, em São Paulo, devido ao congestionamento com o uso do automóvel. A história dos ônibus, das faixas exclusivas. O veículo elétrico até pode ajudar a reduzir esse tipo de problema. O Brasil tem hidroeletricidade. O veículo elétrico não vai faltar energia. O veículo elétrico pode ser abastecido durante a madrugada e, no horário de pico de demanda, quando você chega em casa para ver a novela, tomar um chuveiro, ele volta a abastecer, reduz os picos com o que sobra de energia. O veículo elétrico com uso compartilhado, assim como os ônibus elétricos, são uma solução muito interessante para agilizar o transporte na cidade e tornar realidade um novo paradigma para a indústria automobilística. A China já está fazendo isso. O Brasil, que tem energia elétrica, não está. E nós precisamos entender melhor essa questão. Para finalizar, essa visão de futuro de uma cidade em transformação é algo fundamental. Agora, para que estudamos o futuro de longo prazo? Para embasar decisões que precisam ser tomadas hoje. Precisam ser tomadas já e precisam ser consistentemente desenvolvidas governo após governo. Um exemplo aí, nós temos um evento de um conjunto habitacional convencional nosso. Um monte de dormitórios, um em cima do outro, com grades em volta. Exemplos de fora do país mostrando conjuntos habitacionais com utilização múltipla, certo? Com comércio, serviços e moradias populares, certo? Isso significa o quê? Reduz a necessidade de transporte. Isso cria emprego na própria região, reduz a necessidade de transporte, que é um drama imenso no Brasil. Permite a criação de áreas verdes no seu entorno, porque você está compactando novamente em torno de alguns polos com alta densidade, e criando espaço para áreas verdes. Evidentemente, a mobilidade tem que integrar com inteligência o transporte, o ônibus, o metrô, a bicicleta, o carro de uso compartilhado, zonas de exclusão de tráfego de carros, como temos em Londres, por exemplo, de maneira integrada. Como foi dito de manhã, nós temos tecnologia para isso. Todo mundo no Brasil tem um celular, basicamente. Nós temos mais de um celular por pessoa. O sistema de celular sabe qual é o deslocamento de todos os aparelhos, todo dia, a qualquer hora. A informação existe de onde as pessoas estão se deslocando o tempo todo. Não é necessário quebrar a privacidade de ninguém para ter uma visão estatística de qual o movimento que está acontecendo a cada momento na cidade. E é possível, em cima disso, otimizar a oferta de transporte nas cidades, nas grandes metrópoles, em tempo real. Você consegue gerenciar isso em tempo real. Então, diria que, para resumir, nós temos que fazer uma mudança dramática do tipo de moradia popular. Foi dito de manhã, não vou repetir aqui, sair das periferias, trazer, criar polos de comércio, serviço e trabalho, emprego nas periferias, criar, unificar esses nós por pontos de transporte de alta e média capacidade, e criar um ambiente mais inclusivo de moradia, tanto no centro da cidade, onde só tem um emprego, perdão, tem 40 empregos para cada morador, como em áreas como, por exemplo, a Zona Leste, onde tem 70 moradores para cada emprego que é oferecido. Esse desequilíbrio cria uma situação insustentável em termos de mobilidade. Nós precisamos reorganizar o espaço da cidade para viabilizar o uso dessas novas tecnologias de maneira inteligente. Essa era a mensagem inicial que eu queria dar. Obrigado. Muito obrigado, professor White. Esse conceito de polos de desenvolvimento, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar, ter lazer, ter tudo, me levou a um raciocínio, Ricardo, que eu acho que lembrando uma vida anterior sua, quando você mexia com franquias e não era ainda vereador de São Paulo, que seria um projeto com grandes oportunidades de negócios, para pequenos negócios, para franqueadores, que vai ter nesses polos a oportunidade de empreender e de criar empregos e gerar riqueza nessa área. Mas isso foi uma vida passada do Ricardo, ele hoje é vereador pela cidade de São Paulo, teve uma atuação bastante importante nas decisões tomadas em relação ao plano diretor aprovado recentemente. E eu vou passar a palavra para o Ricardo para que ele nos conte um pouco como é que foi, como é que está sendo essa experiência de ser parte do sistema gestor da cidade e ter trabalhado com o plano diretor de São Paulo. Por favor, Ricardo Yank. Por favor, Ricardo Yank. Tem uma apresentação que eu pediria que fosse isso. Perfeito. Boa tarde, gente. Espero que esteja todo mundo animado para discutir os problemas de mobilidade de São Paulo. Pelo menos aqui a gente tem pouca mobilidade, mas nem por causa disso vamos perder atenção aqui no programa. Bom, eu acho que o professor James trouxe uma visão mais geral, mais estratégica da cidade, e a gente agora vai fazer um exercício de redução e vamos discutir um pouquinho qual é essa realidade hoje, o que o PDE mexeu nessa realidade, em que extensão o PDE dialoga com o plano São Paulo 2040 e a situação da mobilidade de fato. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que tem uma perspectiva da cidade que poucas pessoas olham, que, na verdade, as grandes cidades são verdadeiros buracos negros. Os buracos negros são esse fenômeno cósmico cuja força gravitacional é tão grande que nem a luz escapa dos buracos negros. E, no caso das cidades, as cidades são os buracos negros que dissipam e destroem todos os serviços ambientais no seu entorno. Então, esse é um problema gravíssimo da entropia dos sistemas urbanos. No caso de São Paulo, que é uma cidade que, como foi dito aqui várias vezes, cresceu demasiadamente, desorganizadamente, sem um planejamento de regeneração de serviços ambientais. Então, nós vivemos um grande desafio, que não é só regenerar serviços ambientais, criar condições de sustentabilidade, mas fazer isso no pior ambiente possível. A segunda característica das grandes cidades, desse processo enlouquecido de urbanização, é o problema da exclusão social. As cidades estão excluindo parcelas crescentes da sua população, dada a própria forma em que elas se configuram, de formas extremamente concêntricas, onde aqueles que têm menor poder aquisitivo vão sendo empurrados para a periferia, até que, não tendo para onde ir, voltam para o centro da cidade na forma de moradores de rua e assim por diante. Então, existem dois objetivos estratégicos que as cidades precisam enfrentar. Uma é a regeneração dos serviços ambientais, a outra é a capacidade de integrar as pessoas que são excluídas do processo. Bom, no caso da mobilidade, como é que nós podemos mitigar os efeitos da mobilidade, da dissipação de serviços ambientais, olhando para a questão da mobilidade, e o que é que precisa ser feito. Bom, muitas coisas aqui já foram faladas, a questão da diminuição do impacto ambiental, a questão da dependência do automóvel, a questão da substituição urgente dos combustíveis fósseis e se criar uma nova geração de veículos movidos a energias renováveis, elétricas e assim por diante. Nós temos um plano de mobilidade urbana. Essa lei, inclusive, é uma lei federal, e ela é relativamente recente, e ela define todos os modais dessa mobilidade, ali na coluna da esquerda, vocês podem ver todos os modais, cada modal desse com uma dinâmica de transporte, com uma natureza de utilização, e, do lado direito, vocês podem ver todas as questões transversais ligadas a esses modais de mobilidade. Então, pensar na mobilidade não é uma coisa para amadores, para amadores. É um sistema extremamente complexo, interdependente, interrelacionado, e que vem configurando a forma com que as cidades vêm se organizando nas últimas décadas. E é justamente isso que nós precisamos mudar. Qual o panorama atual da cidade de São Paulo? Nós temos cerca de 15 mil ônibus, e apenas 656 desses estão com combustíveis renováveis. É verdade que o restante da frota hoje está com o diesel S10, que é um padrão de emissão de partículas finas de enxofre, que é um padrão bastante avançado. Não podemos esquecer que apenas cinco anos atrás, seis anos atrás, nós estávamos ainda com o diesel, com 1.500 partículas de enxofre por unidade. Então, houve uma melhoria na qualidade do combustível utilizado, mas nem de longe nós estamos atendendo o objetivo de termos a frota coletiva com energia renovável. No caso dos táxis, nós temos uma situação um pouquinho melhor. Nós temos 33 mil táxis em São Paulo, quase 34 mil. Na verdade, temos alvaraz para ter até 36 mil. E os padrões de combustível para os táxis, eles já são bastante mais distribuídos entre diversas formas de combustível, combinações de fóssil, não fóssil, elétricos, gás e assim por diante. Ao mesmo tempo, nós temos uma cidade com uma distribuição extremamente desigual. A grande parte de oferta de serviços está na zona central. Acho que o professor Wright colocou isso muito bem. Nós vivemos em uma cidade onde o deslocamento da periferia para o centro é bastante custoso, os empregos se concentram no Centro Expandido de São Paulo, e a nova dinâmica de São Paulo não só precisa resolver isso, mas, ao resolver isso, também redistribui o processo da própria mobilidade. Daqui, nós podemos ver como se concentram os empregos em São Paulo na região metropolitana. Esse é um mapa da região metropolitana, e vocês podem ver a enorme concentração dos empregos na zona central da cidade. Ao mesmo tempo, nós temos hoje um volume de transportes diários dramáticos. Estão aí os transportes, sendo que os ônibus, nós temos 12 milhões de viagens por dia, que são 70% do total do transporte público. Mas aí, quando nós vamos ver o transporte individual, nós vemos que o transporte individual ainda são responsáveis por 79% dos transportes de pessoas, sendo que temos uma média apenas de 1,4 usuário por carro. Então, se nós formos olhar a distribuição dos transportes entre automóvel, transporte público e outros modais, os modais de pedestres e silistas, a distribuição em São Paulo não é muito diferente da distribuição de grandes países, onde a tendência, e isso depois o Ailton vai poder falar melhor para nós, ter um equilíbrio de 30% entre esses três modais. Em São Paulo, não só nós temos um uso de carro maior do que o carro, mas como nós também temos uma baixíssima eficiência no sistema como um todo. E, se nós vamos olhar de novo, olhando para a questão da regeneração dos serviços ambientais, boa parte da nossa poluição vem do transporte, praticamente 81,9% vem dos gases de efeito estufa, vem de energia e dos transportes na cidade. Então, mexer com a mobilidade na cidade, ela não só resolve um problema de uma cidade completamente caótica e desorganizada, como também possibilita uma ação vigorosa em relação à questão da poluição. Agora, o que é que o plano diretor estratégico fez? E eu acho que aí vários dos pontos da 2040 foram contemplados no plano diretor. Em relação à mobilidade, o plano diretor estabeleceu grandes vias através dos quais a cidade deve se estruturar. Então, nessas cidades, o conceito de cidade compacta, densa, etc., já foi falado aqui várias vezes, mas a pergunta é como, em torno desse conceito, você organiza a mobilidade. A premissa é de que, se nós tivermos uma cidade mais densa e compacta, com possibilidade e policêntrica, com possibilidade de criação de empregos nos mais diversos lugares da cidade, e com uma grande eficiência no sistema de transporte coletivo, nós vamos conseguir uma eficiência maior no sistema e vamos precisar de menos transporte. Mas não é exatamente isso que vem acontecendo no plano diretor. O plano diretor, deixa eu ver se o que eu estou falando está acompanhando aqui os slides. Bom, esses são os eixos de estruturação e transformação urbana que eu falei. Agora, o plano diretor, ele tem um problema que não foi resolvido. Embora a vice-prefeita Dádia Campeão tenha falado aqui da ampliação das zonas de interesse social, portanto, áreas onde podem ser construídas mais habitações populares, quando nós olhamos esses eixos viários e quando nós olhamos essas zonas de interesse social, nós vemos que a área de adensamento que está sendo prevista em torno desses eixos não comporta habitações populares. Portanto, há um grande risco de a cidade inteira ser reconfigurada sob o ponto de vista da construção civil, sob o ponto de vista do adensamento, mais o problema dos deslocamentos, mesmo que haja melhora no sistema viário em função dos eixos, não ser resolvida porque a questão da moradia estruturalmente não foi devidamente enfrentada no plano diretor. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que nós temos uma lei, que é a lei das mudanças climáticas do município, e a lei das mudanças climáticas, ela prevê que toda política urbana e de transporte deve mitigar as emissões de gases de efeito estufa. E aí nós tivemos a decisão de suspender a frota experimental que estava usando combustíveis renováveis e também tivemos a suspensão da suspensão temporária e a substituição da lei do controle das emissões. Então, até aqui nós temos um diagnóstico correto, nós temos um plano diretor que avançou no sentido dos conceitos de cidade policêntrica, de cidade mais adensada, onde os serviços públicos estejam mais próximos, avançou-se na decisão de se redesenhar os eixos viáveis da cidade, onde ocorrerão os corredores de um lado e o adensamento do outro, mas muito pouco se avançou, quase nada na questão da regeneração dos serviços ambientais. Então, de novo, nós vamos enfrentar a questão da mobilidade sem enfrentar a questão corolária da mobilidade, que é uma cidade que está cada vez mais entrópica do ponto de vista da sua qualidade de vida, dos seus espaços urbanos etc. Eu fui uma das pessoas que apoiou o plano diretor e trabalhamos muito para que o plano diretor se aproximasse muito dos diagnósticos colocados aqui pelo professor James e conseguimos grandes avanços. Eu não posso em nenhum momento dizer que o plano diretor foi um retrocesso, mas são avanços que ainda estão aquém daquilo que nós poderíamos ter feito se a questão da consciência ambiental estivesse mais presente. E só para encerrar, eu estava falando da inspeção veicular, a lei foi substituída por uma inspeção mais flexível, onde os carros novos durante os primeiros três anos estão dispensados da inspeção, depois ano sim, ano não, e depois os carros mais antigos terão que fazer essa inspeção anual. Como a Prefeitura rompeu o contato com a Controlar, nós estamos esperando uma nova listação. Nós também estamos trabalhando num projeto de táxi compartilhado para otimizar essa frota de 35 mil veículos e possibilitar que o táxi tenha acesso mais popular nas áreas periféricas aonde esse serviço é bastante exigido, e na comissão, na CPI dos transportes na Câmara, que foi uma polêmica enorme ano passado, infelizmente nós chegamos a resultados muito pequenos. Eu queria concluir, e aí já levantando a bola para o Ailton, dizendo o seguinte, tudo que nós falamos até agora parte de uma visão conceitual do planejamento que uma cidade deveria ter e do enfrentamento de todos aqueles aspectos caóticos que a cidade tem. O plano diretor, ele ousou corrigir algumas dessas questões, se propõe a reconfigurar a cidade em muitos aspectos, mas ele ainda é tímido em relação àquilo que ele poderia fazer, principalmente nas questões de produção de serviços ambientais e na diminuição da desigualdade. E, finalmente, nós, na discussão da CPI, ficou muito claro o seguinte, podemos ter o melhor plano possível, podemos ter a maior consciência necessária para fazer avançar a cidade, mas nós precisamos mexer em alguns esperos. Um dos esperos que a gente precisa mexer é a concessão do serviço público de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Nós batemos de frente com esse cartel, que é um cartel, são cinco holdings familiares que dominam praticamente todo o transporte coletivo na cidade, e deveríamos ter uma nova concorrência em julho, que, em função de tudo que ocorreu em julho do ano passado, essa concorrência foi adiada agora para o final do ano. Agora, se nós não tivermos concessionários de serviço público de transporte, que sejam empresas, que sejam regidas pelo melhor padrão de governança possível, os padrões de BGC, os padrões já colocados pela Bolsa de Valores para o novo mercado. Se não tivermos mecanismos de absoluta transparência, nós vamos continuar servindo a um cartel e não tendo o sistema de concessionários servindo a cidade. Essa questão é uma questão que nenhum prefeito tem coragem de mexer, porque nenhum prefeito quer enfrentar a paralisação dos transportes na cidade. Mas até a CPI, e com todos os trabalhos que nós fizemos na CPI, fizemos um trabalho paralelo à CPI com uma comissão de especialistas para acompanhar o que estava ocorrendo na CPI, e fica evidente a ausência da vontade política de tornar o serviço público de transportes coletivos em São Paulo transparente, eficiente e que possa servir a todos esses objetivos que nós estamos falando aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu acho que, por tudo que nós ouvimos até agora, dá para ter uma noção do muito que há por se fazer. Eu não vou fazer muitos comentários, inclusive porque o nosso tempo está correndo, eu vou passar imediatamente a palavra ao Ailton Brasiliense Pires, que, relembrando, é presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos. Ailton. Boa tarde. Queria agradecer o convite dos organizadores, particularmente você, Dal, e é uma honra estar aqui ao lado do professor James, do Ricardo e de vocês. Apesar da minha associação chamada Associação Nacional de Transportes Públicos, eu vou fazer um voo de uns 20 mil metros e vou falar pouco sobre transporte. E o transporte é mais uma consequência de uma série de coisas que acontecem em uma cidade quando se pretende organizar. o problema técnico meu, quem coloca a penha na prática sou eu mesmo? Tá. Eu vou me basear, tomar como referência um pouco a história da questão urbana e da questão de transporte da própria cidade de São Paulo. São Paulo, em 1850, faz tempo, 160 anos, era um vilarejo, a décima cidade do mundo em população, do mundo não, a décima cidade do Brasil em população. A língua mais falada era o tupi. Mudamos um pouco, hoje temos um conjunto maior de línguas. E, através do conjunto de fatos históricos, a guerra da secessão americana, a guerra do Paraguai, a vinda do café e outras coisas, a cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, vira o século com 200 mil pessoas. E, de repente, passou-se a segunda. Nesse momento, o prefeito da capital e os antecessores do Ricardo resolveram contratar uma empresa multinacional chamada Brazilian Canadian, que veio aqui vender uma série de serviços, telefone, energia elétrica, transporte, mais alguma coisa. Eu vou pegar dois somente desses projetos, um da energia elétrica e o outro do transporte. Como toda empresa que vende energia elétrica e transporte, a única coisa que interessava para ela era uma coisa simples de cinco letras chamada lucro. E lucro, para uma empresa que vende energia e transporte, significa uma cidade extremamente compacta, ou seja, todo mundo morando muito perto, onde todas as atividades, se possível, elas fossem feitas usando o simpático bonde, que é o que ela oferecia. São Paulo litrificou os bondes de São Paulo em 1900, e só para ter uma ideia do dinamismo da cidade e do grupo multinacional, em 1920, São Paulo já tinha mais de 250 quilômetros de trilhos de bondes. Esse poder fantástico que foi dado a esse grupo canadense significou que ela construiu uma cidade, ela pegou a cidade em 1900 com 200 mil habitantes. Em 1920, a estimativa, nós não tínhamos IBGE, ele só fez isso em 1940, nós tínhamos mais de 500 mil pessoas. Veja que poder fabuloso foi dado para a Leite. Quem andou estudando arquitetura e urbanismo sabe que ela criou vários bairros em São Paulo. Na verdade, ela distribuiu, ela ocupou o espaço de implantação das sojinhas pelo lucro máximo de energia e de transporte. Uma das questões que a Raquel lembrou aqui de manhã é que em São Paulo, a nossa cidade, a nossa falta, entre outras coisas, a questão do planejamento. Vocês vejam que quando alguém resolve planejar alguma coisa, obtém algumas coisas como subproduto. Mas estar de densa significa viagens curtas, tarifas baratas. São Paulo cresceu muito acima de 6% ao ano, de 1900 até 1950. Saiu de 200 mil habitantes em 1900 para 2,2 milhões em 1950. E chega em 1950 com mais de 500 quilômetros de trilhos, de bondes e de trens. É bom lembrar que o nosso simpático Barão de Mauá esteve aqui antes, na década de 1860, estendendo linhas que vinham do interior para o porto para levar café e para trazer bens importados. E a cidade passou a ser um entreposto fantástico, ela cresceu também em cima das linhas de trem. Bairros como Tatuapé, Lapa e outros nasceram por conta do Ipiranga, por conta da implantação dos trilhos. Olhando de uma forma mais amena, nós podemos dizer o seguinte, São Paulo teve um planejamento urbano, não público, mas teve um planejamento urbano com interesse voltado especificamente para o lucro de uma empresa que vendia certos serviços. E isso fez com que ela tivesse algumas características. Muito compacto. O tempo médio de viagem de apenas 10 minutos, 95% das viagens sendo feitas por transporte público. 95%. Uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, uma cidade que hoje é do tamanho de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 2 milhões e 200. Uma cidade que em São Paulo ocupa o mar é muito menor do que ocupa hoje o Belo Horizonte. A partir da década de 1950, várias coisas acontecem. Não tem mais Guerra do Paraguai, nem a Associação Americana e outras coisas. Mas acontece o boom do automóvel no mundo. As cidades do mundo, até a década de 1930, incluindo as americanas, eram compactas e usavam o transporte público como sua forma de se viver, de buscar emprego, moradia, comércio, serviços. Essa era a forma. As cidades americanas se descolam disso e parte do modelo americano. Portanto, as cidades começam a ser espraiadas. As europeias ameaçam, mas, por falta de recursos, não vão. Mas, a partir da década de 1950, começa a sobrar um pouco de recurso no mundo e passa-se a investir num novo modelo de mobilidade. E a questão urbana, que devia ser a mais marcante e deviam ser as nossas referências de adornamento, como nós não tínhamos a cultura de planejamento, nós fomos envolvidos, nós e o mundo, e que as cidades deveriam se estruturar em cima dos deslocamentos de automóveis. A história vocês conhecem. Nós desmontamos os quase 400 quilômetros, o centro de ferrovia, 400 de bonde, jogamos no lixo. Bairros que foram ordenados em cima das linhas de bonde, de repente foram abandonados à própria sorte, a questão de empreiteiros com seus interesses. Nenhuma crítica. A maior crítica foi a ausência do poder público nessas décadas, deixando que, numa cidade que crescia acima de 6% ao ano, pudesse ficar nas mãos do mercado. Em 1960, nós não tínhamos mais 2,2 milhões, nós tínhamos quase 3,5 milhões, vamos para 4, para 5, para 7. Em 1980, chegamos em 8 milhões, em 99 milhões. E aí há uma diferença entre a cidade de 1950, que tinha subúrbios, um conjunto de cidades pequenas, Guarulhos, Osasco, São Bernardo, mal interligadas com a cidade, ligadas unicamente por onde tinha trilhos, aquelas que tinham. Isso tudo vai se transformando em uma região metropolitana. E, lembrando um pouco a fala da Raquel, aquela visão sistêmica da não ordenação das nossas cidades, para aglomerados urbanos, para regiões metropolitanas, não nos tornaram mais ricos, não nos tornaram mais eficientes. Nos transformaram em um conjunto de entidades, muito grande, no caso de São Paulo, 39, que rediscutem espaço, rediscutem economia, mas não de forma complementar, não em cima de um projeto de construção, mas simplesmente numa certa competição e que, ao longo do tempo, tem demonstrado a nossa queda de competitividade. O James e o Ricardo citaram isso. O que é essa competitividade? Graças ao café, quando o Jânio da Silva Quares tomou posse, 31 de janeiro de 1961, o PIB do Brasil, 60% dele era formado no estado de São Paulo. E 40% dos 60 eram formados na cidade de São Paulo, mais o ABC, mais Guarulhos e mais Osasco. Isso significa que tivemos uma oportunidade extraordinária de repensarmos, de pensarmos, não no ponto de vista da economia da cidade e de um conjunto de cidades, mas uma referência que poderia ser nacional. Onde é que o transporte vem e favorece isso? E onde é que ele não favorece isso? A lógica da construção da cidade, de 1950, onde 95% das viagens eram feitas de transporte público, passa em 1967, em 1995 já tinha baixado para 67. Em 2002, para 48. E agora, em cima da retomada das linhas de metrô, da implantação da CPTM, dos corredores de ônibus da prefeitura, de uma certa interligação ainda na fase de transporte, nós estamos conseguindo voltar para 52% do total de viagens feitas à região metropolitana por transporte público. Qual é a consequência disso? O professor Gemmes lembrou agora há pouco de uma delas. A cidade de São Paulo se dá o luxo de torrar 10 bilhões de reais todos os anos por conta de congestionamentos. Nós na NTP, juntamente com o pessoal de pé, fizemos um estudo em 1998, que ele nos mostrou o seguinte. Já que o transporte público, em 1998, não tinha praticamente nenhuma prioridade, isso significava o quê? Significava que a velocidade do ônibus podia ser 20, 22 km por hora, foi para 20, foi para 18, foi para 16, foi para 14 e ficou perto de 12, na média. E que consequência teve isso com relação, por exemplo, a tarifa do ônibus? Será que a tarifa do ônibus depende da velocidade de média dos ônibus? O estudo mostrou a obviedade que sim. E mostrou mais, que em 1998 as tarifas eram 16% mais altas por conta da baixa velocidade. Hoje, esse 16% chega perto de 25%. Mas será que a nossa deseconomia, não só do congestionamento, do aumento da tarifa, do aumento do tempo de viagem, que já foi 10 minutos e hoje é 64 minutos, que decorrência teve isso? Alguém pode falar, não, espera aí, houve uma redistribuição da riqueza no Brasil. Hoje, o PIB do Brasil não é mais formado por 60% de São Paulo, porque é verdade e parcialmente é bom. Hoje, o PIB do Brasil, nós participamos apenas com um terço. O que eu quero dizer um pouquinho com isso é que a falta de visão sistêmica, de construção de cidades, de termos premissas claras nessa construção, fez com que nós perdêssemos uma coisa que você citou, e você também, competitividade. O projeto não significaria termos a cidade de São Paulo formando 80% do PIB do Brasil, seria uma loucura, igualmente a região metropolitana. Mas quanto que nós perdemos pelo fato, por exemplo, de dar aqueles seis desafios que a Raquel citou de manhã, um deles é o planejamento, outra é a questão do financiamento, outra é a questão do federalismo, outra é a questão de não construir os espaços públicos comuns, com qualidade, ou de não termos um transporte público de qualidade, de termos aumento de poluição, aumento de acidentes de trânsito, prejuízo por tudo isso. A preocupação que se tem agora, daqui para frente, ela tem um ponto importante. Eu acredito que nós, ao longo dessas décadas, tivemos a oportunidade de praticar muitos erros urbanísticos, econômicos, sociais. E temos, depois de muito tempo, criado uma comunidade que hoje tem isso com muita clareza. O GEMES coordenou um trabalho, o SP 2040, chamado SP 2040, que procurou mostrar um horizonte da cidade, evidentemente que precisa ser contaminado pelas demais cidades que compõem a região metropolitana, porque São Paulo, se alguém quiser resolver o problema da cidade de São Paulo, dentro dos limites da cidade de São Paulo, não resolverá. Razões simples. Na cidade moram nove, no entorno moram onze. Esses onze, quase dois milhões por dia, vêm buscar emprego, saúde, educação, lazer e outros. Não só eles, é claro, muitos outros de outros estados e alguns de outros países. É só ir ali na Rua Oriente ou no Brás para ver que a língua falada não é mais do Guarani, mas passa pelo português, passa pelo espanhol, passa pelo português e assim por diante. O teu plano, o plano que você ajudou a aprovar, mais um conjunto de leis federais, como a Lei da Mobilidade, que você acabou de levantar, como o Estatuto da Cidade, que é de 2001, como a própria criação do Ministério das Cidades, que começou no passo certo. Projetos têm que ser integrados de habitação, saneamento, transporte, trânsito e tudo isso dentro de um programa urbano que inclua a cidade e os seus entornos. Lamentavelmente, nos últimos anos, o Ministério não tem seguido mais essa diretriz, tem atacado coisas pontuais. E isso nos dará, de novo, prejuízos. Mas a construção de uma nova cidade, a construção de uma região metropolitana, um plano diretor com as qualidades e os defeitos que tem, um plano que procurou olhar, além dos 16 anos do plano diretor, procurou olhar, quando feito 30 anos à frente, e uma sociedade mais participativa, deverão nos dar condições de revertermos um quadro que teve uma certa estrutura durante os primeiros 50 anos, não por conta do plano do poder público, que teve isso desestruturado pelo mercado, porque, no fundo, o objetivo dele é sobreviver e não construir espaços públicos. Mas, agora, principalmente com a participação da sociedade, como você teve no SP2040, como se teve nas mais 100 sessões do plano diretor, e, agora, lembrando um pouquinho, o junho do ano passado, uma delas dizia assim, não é só pelos 20 centavos, e não era mesmo. A sociedade quer participar. Quer ter seus representantes, onde esses realmente representam comunidades, e todas elas, desde o poder público, o poder privado, os mais bem-estruturados, os mais mal-estruturados. Caso contrário, nós vamos ter um plano diretor que será apenas mais um deles. Um projeto que procurou olhar 30 anos à frente e mal terá construído, quando muito, quatro, cinco ou seis anos à frente. Mas, nós temos outras preocupações. O Paulo Saldiva, companheiro nosso, sempre que vocês devem conhecer, ele sempre nos lembra o seguinte, as cidades que nós construímos, ou que construíram por nós, ou construíram para nós, ela tem um detalhe importante. De, praticamente, abril a setembro, outono e primavera, a sociedade, deslocando seus automóveis, gera uma poluição que mata de seis a oito pessoas por dia. Essa cidade que você estava citando de competitiva, essa cidade de Nova York, que você citou lá na época de 60 e 70, que deterioraram porque o poder público se retraiu e acreditou que só o mercado iria resolver o problema, ficou claro lá, como em outras cidades, que não é assim. E a saída que nós temos encontrado, o que nós vimos que algumas cidades encontraram, é a forte participação da sociedade. Se ela será no modelo que a Dilma fez por decreto para empresas federais, se será modificada pelo poder legislativo, se ela será enriquecida pela própria participação da sociedade, não sei. Mas o fato é que nós estamos virando uma página. Nós estávamos numa situação, praticamente, um grupo enorme de pessoas encostados na parede, olhando que outros tomavam decisão por nós, e estamos partindo para um outro modelo. Não sabemos exatamente como é que se operacionaliza no detalhe. A tua experiência do plano diretor, a tua experiência do SP2040, mostram que há alguma coisa por aí. reuniões onde se parte de uma proposta, não dá para chamar mil pessoas e perguntar o que vocês acham, mas dá para chamar um conjunto de pessoas que estudam para isso, que estão nas universidades, que estão nas empresas públicas, e que têm propostas que poderão ou não ser aceitas. Caso contrário, nós vamos continuar consolidando a cidade que está aí. Hoje, São Paulo tem 75 quilômetros de metrô e 130 quilômetros da CPTM dentro da cidade de São Paulo. São 200 quilômetros de trilhos em São Paulo. Mais outros 130 nas outras 21 cidades atendidas pela CPTM. A cidade de São Paulo tem 120 quilômetros de corredores de ônibus. Tanto faz a prefeitura de São Paulo, como algumas prefeituras do entorno, como o governo do estado e com o recurso parte do dinheiro federal, nós estamos fazendo uma enorme expansão da malha metroferroviária e de ônibus da capital e de algumas outras cidades. Mas está faltando um plano diretor de tudo isso. O risco é nós consolidarmos a Zona Leste, que vai continuar tendo 70 pessoas e um emprego. Ou algumas regiões da cidade que o cidadão tem a oportunidade de ter quatro ou cinco empregos. Nós temos que ter um plano de transporte, um plano urbano, um plano diretor de transportes, um plano diretor da cidade que precisam estar amarrados não só na cidade de São Paulo. E esse é um desafio para vocês na Câmara Municipal. De alguma forma, temos que trazer os outros vereadores. Temos que trazer os outros prefeitos. O estado e a prefeitura de São Paulo tem um plano integrado de transporte urbano. Legal. Ele dá uma certa diretriz para esses dois entes. Mas como é que eu ignoro os outros 11 milhões? Como é que eu costuro os projetos de Guarulhos, Santo André, São Bernardo, que estão em uma diretriz de uma avenida chamada Jacopês? A hora que o implanto mais de 100 quilômetros de metrô é uma oportunidade fantástica de rever o uso do solo. Cadê o projeto? Nós estamos numa situação diferente daquela que nós tivemos com a Light. A Light ia à frente, por ter esses lembres sempre, o lucro dela. Ela não estava nem aí para a construção da cidade. Nós fomos numa situação com alguma semelhança. num momento diferente, num momento em que a sociedade exige falar. E esse é um momento importante para nós. Nós vamos consolidar parte do teu projeto, nós vamos implantar parte do plano diretor, mas, principalmente, hoje, nós temos condições de, consolidando os desejos da sociedade, transformar estes planos em concretude. E isso vai dar competitividade para a cidade. Isso vai dar qualidade de vida para nós. Isso vai nos dar um transporte público, toda vez que se quiser, de alta qualidade. que, aliás, nós só tivemos, excepcionalmente, alguns serviços. Mas, seja como for, isso já mostrou que nós temos extrema competência de fazer coisas parciais. Falta-nos, agora, a vontade de fazer a grande costura. Temos plano, temos uma sociedade que exige uma qualidade melhor de cidade, e temos a oportunidade de discutir em público como é que nós vamos fazer tudo isso. Que, hoje, é o nosso ponto de questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Ayrton. Eu quero aproveitar um pouco a fala do Ayrton, que, realmente, me impressiona muito a implantação de grandes projetos que não olham o seu entorno, não verificam o seu impacto positivo ou negativo. E tem algumas perguntas aqui, Ricardo, que eu vou passar para você, que perguntam, basicamente, por que é que, mesmo com o aumento de recursos para o Fundurbe, o reordenamento das zonas de interesses especiais, você acha que não deu para reorganizar a questão da habitação para a população de menor renda na cidade? Como é que se pode tentar algum tipo de solução para isso na medida em que, por melhor que seja o plano diretor, do ponto de vista macro da cidade, se ele não conseguir atingir minimamente essa questão da habitação como um todo na cidade, ele tende ao fracasso, porque nós vamos continuar reproduzindo o modelo de ocupação desordenada a partir de novas fronteiras. Então, o que aconteceu e qual é a sua visão de solução disso? O que aconteceu é simples. São Paulo está quebrada. São Paulo não tem recursos. São Paulo tem uma dívida com o governo federal que custa um serviço anual de 5 bilhões de reais, isso sem o aumento dos juros agora recente para 11%. Então, a cidade não tem recursos para investimento. Qual foi a estratégia do plano diretor? A estratégia do plano diretor foi, ao criar uma nova região de adensamento, se cria uma nova possibilidade de recursos, porque vai haver todo um boom de construção em torno dos eixos viários, e a construção dos eixos viários vai produzir a autóloga onerosa, e a autóloga onerosa vai financiar o realinhamento desse mesmo sistema viário e vai meio que fechar a conta. A prefeitura calcula que serão necessários cerca de 6 bilhões para fazer o alinhamento desses novos eixos viários, e esses 6 bilhões, assim como os recursos do fundo que será destinado a habitações populares, sairão das autólogas onerosas, porque, como vocês devem se lembrar do debate aqui, ao entorno de 150 metros dos eixos viários e das estações do metrô até um raio de 300 metros, 400 metros, é possível se construir agora na cota 4. o meu luz de barro só na cota 1. Então, o que acontece? A prefeitura espera que o plano diretor levante recursos para que o próprio plano diretor possa se financiar. E aí é que vem o problema. O mercado imobiliário não tem interesse em habitação popular. Habitação popular não dá dinheiro, ainda não dá dinheiro, não vai produzir a autóloga onerosa, não vai se redesenhar a cidade. Então, foi uma disputa com o mercado imobiliário criar condições para, mesmo havendo interesse, mesmo não havendo interesse econômico, se ter alguma produção, alguma conquista para se resolver o problema da habitação popular e da questão ambiental. E qual foi a solução de equilíbrio resultante disso? Que existe uma coisa chamada cota de solidariedade. Então, além da autóloga onerosa, as consultoras vão recolher um recurso chamado cota de solidariedade para financiar a habitação popular e, ao mesmo tempo, vão ter que doar até 5% do espaço acima de 20 mil metros quadrados construídos para praças e áreas de permeabilização na cidade. Então, essa foi a negociação que se fez e isso foi matéria de um enorme debate, porque, em uma cidade que está buscando um equilíbrio e a sua sustentabilidade, nenhum dos pilares pode ser negligenciado. nem o social, nem o ambiental, nem o econômico. Então, também não adiantava fazer um plano diretor que fosse perfeito do seu ponto de vista ambiental e social, mas que não gerasse recursos. E essa foi uma das grandes disputas que ocorreram no decorrer da discussão do plano diretor. Perfeito. Professor James, eu tenho aqui duas questões mais ou menos vinculadas. A primeira, quando o senhor falou da eletrificação do transporte, estava falando do transporte individual ou do transporte público. E se, no caso do transporte individual, se essa eletrificação não poderia criar impactos negativos sobre o próprio fornecimento de energia elétrica, uma vez que o nosso sistema, apesar de ser hídrico, como foi colocado, ele hoje depende grandemente de geração térmica. O fator de equilíbrio de não faltar energia é térmico. E como é que o senhor vê as mudanças no transporte público de São Paulo nos últimos meses com a implantação dos corredores? E se é possível se pensar no que desejava, por exemplo, o movimento do passe livre e da tarifa zero? A tarifa zero é uma coisa viável ou é uma utopia inalcançável? Perguntas difíceis? Deixa eu começar pelas que eu mais estudei, o transporte elétrico, a motorização elétrica. A primeira parte é, tanto o transporte individual como o transporte público poderiam se beneficiar muito e utilizar intensamente a tração elétrica. Tem estudos feitos por diversas empresas, inclusive pelo Centro de Pesquisas de Itaipu, mostram que, mesmo que se gerasse energia termoelétrica em usinas térmicas para movimentar uma frota de veículos elétricos, o consumo de combustível fóssil seria menor na usina térmica do que quando um número equivalente de carros queima combustível. A eficiência energética dos nossos motores é muito baixa. A eficiência energética do motor a combustão é em torno de 27% a 30%. O motor elétrico é mais de 90%. Então, é muito alta. E também, se você gerar energia térmica numa central, você controla melhor as emissões e não faz as emissões na cidade, onde, como diz o Saldívia, ela mata pessoas. As emissões matam pessoas. Não só matam como causam problemas respiratórios, hospitalização, dias de trabalho perdido. Então, essa conta dos 10 bilhões leva tudo isso. Então, o sistema elétrico é vantajoso e, eu não queria entrar em muitos detalhes, mas o carro, uma frota razoável, não vai ser todos os carros, mas 20%, 30%, 50% dos carros elétricos, você nunca vai chegar em casa com o tanque no zero. Vai sempre ter uma sobra de energia na bateria do carro. Essa energia passa a ser usada no horário de pico, substituindo a geração térmica. Então, ele tem uma vantagem muito interessante em termos econômicos e de geração de energia. Se for usado com tecnologias novas, como Smart Grid, etc., que estão sendo implantadas. E a parecida, aqui no estado de São Paulo, está se implantando um teste interessante de Smart Grid. Tarifa zero, no free lunch. Não acredito que seja interessante, porque qualquer situação, onde você faz tarifa zero de qualquer coisa, você abandona os sinais de mercado como mecanismos de atuar, otimizar. A tarifa pode ser subsidiada, sim, faz sentido, subsidiar diversas tarifas de transporte, mas tarifa zero provavelmente é um mecanismo muito difícil. Vai ser muito difícil voltar atrás se tiver uma experiência dessa, e ela vai distorcer enormemente o mercado de transporte. vai aumentar enormemente o número de viagens com nefastos resultados em termos de poluição, congestionamento, etc., que vão gerar mais e mais custos. Perfeito. Para complementar essa informação do professor, hoje a cidade de São Paulo já subsidia o transporte com a tarifa de 3 reais e mais de 2 bilhões de reais de subsídio. Na verdade, a tarifa é, inclusive, um inibidor do uso não necessário do transporte, vamos dizer assim. Ailton, a sua história, muito legal, a forma como você mostrou a evolução do sistema de transporte e ocupação, o uso do solo na cidade de São Paulo. No entanto, nesse mesmo período que você retratou, São Paulo serviu de modelo para o resto do país, porque todo mundo olhava para São Paulo e dizia que São Paulo está crescendo, São Paulo está se desenvolvendo, São Paulo é o modelo a ser seguido. Hoje nós temos algumas centenas de cidades que estão na faixa dos 200 mil habitantes, a meio milhão de habitantes, mas muitas nessa faixa dos 200 mil habitantes. E elas estão seguindo São Paulo para e passo. O que você diria para os gestores dessas cidades que ainda não estão completamente comprometidas com o sistema caótico que se implantou em São Paulo? Primeiro você arruma o endereço desses caras para avisar que eles têm que parar de fazer isso. E vamos mandar hoje à tarde, para a gente não perder tempo. São Paulo tem bons exemplos de muita coisa, e tem béssimos exemplos de outras. Por exemplo, uma das coisas admiráveis em São Paulo é a Companhia de Engenharia de Tráfego. É uma empresa que conseguiu enfiar um pé 43 num sapato 38. Por menos que vocês gostem, vocês não têm a menor ideia do que seria isto aqui sem a CET. É absolutamente impossível, inviável. E ela tem uma estrutura que atende pelo menos os mil quilômetros, dos 17 mil quilômetros que a cidade tem. Então, se alguém quer pensar em alguma coisa, eu acho que a CET é uma referência. Se alguém quiser pensar em uma outra referência boa, eu acho que a Companhia do Metrô é uma outra referência boa. Por onde o metrô foi implantado, ele, no modelo que hoje está sendo considerado para o plano diretor, ou seja, em cima do eixo do metrô, você teve uma renovação urbana. Eu vou dar um exemplo da linha Norte-Sul. São 22 estações, por ali passa 1 milhão e 400 mil pessoas, uma das linhas mais carregadas do mundo, são quase 70 mil pessoas por quilômetro. E, a cada duas ou três estações, você tem um motivo para descer. Se você subir no Tucuruvi, com duas estações, você está em Santana, que é um centro comercial, com mais duas você está no Terminal Rodoviário Tietê, no Mônio de Futuro Contelado, mais uma você está na Armênia, que tem a ligação com toda a região leste, incluindo Guarulhos. Se não descer ali, você tem Tiradentes, Luz e São Bento, que você tem a 25 de março, José Paulino, a São Caetano, ligação com as linhas da CPTM e por aí vai. Quer dizer, a cidade nesse eixo, assim como a linha 9 da CPTM, que passa ao lado da Marginal, são duas linhas que têm um alto fator de renovação. Então, ou seja, é possível, através de transporte, você dar uma ordenada na cidade. Mas isso só acontece praticamente nas duas linhas do norte-sul. As linhas leste-oeste de ônibus, de metrô de CPTM, são linhas hipercarregadas num sentido, entre aspas, vazias no outro. Então, no modelo de equilíbrio que você citou agora, Ricardo, qual é o problema de a zona leste ter quatro mil habitantes? Nenhum. Simplesmente nenhum. Só que, para tirar, por conta do número de empregos que estão lá colocados, aquele enorme universo, aquele êxodo urbano brutal. Somais, na hora do pico, mais de 250 mil pessoas que estão saindo da zona leste, no sentido do centro, ou param no Brás, que tem emprego de confecção, ou chegam na Sé e entram no Norte-Sul, ou em seguida na linha 9 da CPTM e vai. Num trecho, o trecho Estação Corinthians-Palmeiras, para ficar mais moderno, ou Itaquera-Barra-Funda, você tem mais de 70 mil pessoas querendo vir do leste para cá. Só que ninguém quer descer em nenhuma estação que não seja pelo menos o Brás ou o Nassé. E, no sentido contrário, você não tem mais do que 30 mil pessoas. Ou seja, ele não tem capacidade no sentido mais carregado e sobra capacidade de cá, porque nós resolvemos construir a cidade torta. Um dos seis desafios da Raquel. Sem planejamento, dá nisso. Lá atrás, a Zona Leste praticamente parava no tatuapé e estava adensando aquele entorno. Então, dos modelos que nós podemos citar na área de transporte, alguns corredores de ônibus, ainda que não bem feitos, mas que estão aí operando com qualidade, estou citando praticamente o 9 de julho de Santo Amaro, mas aqueles que estão sendo propostos agora, e aí entra de novo a questão do plano, eles devem permitir um rearranjo na cidade. Se mantidas as premissas que o Ricardo citou aqui do plano diretor, e se isso pudesse ser espalhado, já que nós temos, não temos pouco, temos 200 quilômetros de trilhos em São Paulo hoje. E em cinco anos, praticamente, nós vamos passar para 350. Mantidas as premissas do plano diretor, está aí um modelo, vamos propor o futuro das nossas cidades em cima desses eixos, que é o que a Light fez durante 50 anos e ficou careca de ficar rica. Ela só não prestava o bom serviço, mas rica ela ficou. Mas, combustível e produto, nos deixou uma cidade que tinha até um certo equilíbrio de viagens nos dois sentidos. Então, esse modelo do plano diretor, baseado em parte dos estudos da SP2040, e naquilo que a gente apanha nessa cidade há mais de 50, 60 anos, são modelos razoáveis que você tem para mostrar. Por último, eu acho que é fundamental o seguinte, São Paulo demorou muito tempo para entender que plano de diretor, seja lá do que for, é um plano que passa por todas as secretarias. Não é o plano da Secretaria de Transporte Municipal ou Estadual. É um plano que varre todas. Varre a educação, varre a saúde, a habitação, claro que o transporte, a cultura. A cidade é um organismo só. A cidade precisa ter um nível de qualidade em que, independentemente do teu interesse, você perpasse por qualidade. Que é aquilo que a gente admira, por exemplo, quando a gente vai para algumas cidades europeias, não também de São Paulo, que aí a qualidade fica difícil. Cidades de Porto de Médio, 400 mil, 500 mil habitantes. A gente chega lá e fica, puxa, eu gostaria que São Paulo fosse assim. Então, já que nós ficamos quase 40, 50 anos sem cuidar efetivamente do nosso futuro, e espero que agora a gente passe efetivamente a considerar, pensar na cidade como um todo. Todos os aspectos que envolvem a vida humana. E lembrando que São Paulo é o centro ou uma ilha, se quiser. tem que tratar as cidades do entorno. Nós não podemos pensar em solução de nenhum item sem considerar soluções da região metropolitana. Professor Jair, dentro do estudo 2040, qual é a perspectiva demográfica para São Paulo nesse período? E qual é a demanda de profissionais e de especialidades para que a cidade funcione bem? Bom, eu diria que as boas notícias são de que não há uma perspectiva muito grande de crescimento populacional. Se estima para a região metropolitana, nós estimamos sair dos 20 milhões para 22 milhões de habitantes, no máximo em 30 anos. Então, não é um crescimento muito grande. A boa notícia é que São Paulo é um centro de formação de pessoas, o setor ensino, pesquisa e tal, vem crescendo de importância. Então, a gente tem essa característica de ser um centro de geração de conhecimento, de formação de pessoas. Então, esse é o lado bom. A má notícia é que a gente precisa melhorar muito ainda em qualificação das pessoas, educação de qualidade. no Pisa, Xangai, tirou o primeiro lugar, nós tiramos 95º, alguma coisa assim. Os testes... 24º. Exato. É um número terrível. Então, nós precisamos qualificar. foi dito de manhã, Rio quer ser a cidade mais agradável para se morar, etc., uma cidade atraente. São Paulo tem que ser a cidade mais eficiente e mais produtiva do país. Esse é o DNA de São Paulo e ele tem tudo para continuar sendo isso e reforçar isso. Precisa investir muito nas pessoas, no empreendedorismo e fazer essas transformações com qualidade. O Ricardo comentou uma coisa importante, a ideia de você combinar com o setor privado, impor regras, condições e tal para fazer os desenvolvimentos, inclusive, por exemplo, integrando a inclusão social nas áreas de desenvolvimento residencial, etc., que é muito difícil, tem barreiras. São Paulo já fez esse tipo de combinação nas rodovias. Temos rodovias excelentes através de concessões bem estruturadas, bem organizadas para o setor privado. No começo era muito caro, as novas concessões. São Paulo aprendeu e conseguiu fazer, num preço razoável, rodovias de qualidade global, internacional. O mesmo temos que fazer com o desenvolvimento urbano. Bom, nós temos agora o nosso tempo esgotado, mas eu vou dar um minuto a cada um para que possam dizer suas palavras finais. Ricardo, por favor. Eu só queria dizer que São Paulo não tem varinha mágica e não é esse governo próximo ou anterior que vão resolver os problemas. Uma coisa nova que está acontecendo na cidade é que existem uma miríade de coletivos operando a cidade todos os dias, e nós só não somos uma cidade totalmente inviável por causa da sociedade civil organizada ou não. Então, nós vamos, nos próximos 180 dias, nós vamos para a segunda etapa, que é a discussão da lei do zoneamento. E depois nós vamos discutir o código de obras, que são leis integrantes desse plano diretor. Então, é fundamental que as dinâmicas locais, os planos de bairro, as dinâmicas locais de organização local estejam ocorrendo. Muitas delas já estão ocorrendo e participaram efetivamente desse processo. Mas agora, nos próximos 180 dias, é muito importante que a cidade esteja muito atenta e organizada para que a lei do zoneamento corresponda a tudo isso que estamos discutindo e, inclusive, faça avançar. E na área do código de obras, nós temos boas notícias, porque o plano diretor já traz uma série de princípios de construção sustentáveis, que criam também a possibilidade do IPTU verde, que é uma outra coisa que está começando a ser discutida na cidade, e esse conjunto de ações que estão na sociedade civil organizada podem se espelhar nas legislações complementares do plano diretor e, inclusive, induzir a novas políticas fiscais, podem fazer dessa cidade uma cidade muito melhor. Agora, o negócio é não crescer mais e tornar a cidade a melhor possível, próspera e regeneradora de serviços ambientais, com o máximo de inclusão social e uma atividade econômica que não mate as pessoas. Obrigado, Ricardo. Por favor, Ailton. O teu, meu, está aqui. Bom, minha fala final é o seguinte. Eu acredito no futuro. Eu estava perguntando aqui para o James quantas pessoas participaram do processo do SP-2040. mais ou menos 25 mil. O plano diretor foi algo parecido com isso. Ou seja, hoje nós temos um exército na cidade de mais ou menos 50 mil pessoas que vão te cobrar por que diabos nós não estamos implantando o plano diretor. Não só ele, os outros 54 vereadores, o prefeito, os secretários e assim por diante. Já que perguntaram a nossa opinião, a gente disse. E já que ouviram, façam. São Paulo está falido, você disse. Nós temos que ter um orçamento evidentemente muito maior. Espero que isso aconteça, que a gente ganhe consciência disso. É muito difícil fazer coisas importantes sem recurso. Mas acredito até que essa pressão também vai acabar vencendo. Só para ter uma ideia, a tal de Nova York tem um orçamento... Aqui em São Paulo é 40 bilhões de reais. 48 agora. Nova York é 320 bilhões de reais. A sorte deles, que o deles não é real. São 160 bilhões de dólares. Mas não era assim. Na década de 60, como você citou, o orçamento deles estava lá embaixo porque o poder público não fazia nada, então ninguém tinha que pagar. Aí viram que desse jeito não ia acontecer. Então, fizeram discussões, não aconteceu nada de hoje para amanhã, mas ao longo do tempo chegaram onde estão. Se vocês dividirem 160 bilhões por 8 milhões de habitantes, Nova York só tem isso, aliás, nem 8 milhões tem mais, vejam a relação que dá, põe em dólar ou põe em reais, a contribuição das pessoas da cidade e daquelas que chegam na cidade e a nossa. Nós temos um caminho a andar. Mas eu acho que o fato de nós termos hoje na cidade mais de 40, 50 mil pessoas que, de uma certa forma se comprometeram a dar palpite e esperam que isso aconteça, é um dos fatores importantes. E a última frase é uma frase de um prefeito de Nova York e não recente, o La Guardia, que tem até um aeroporto pequeno lá com esse nome dele. Nova York houve uma época que era praticamente impossível de ser administrada na década de 30. Então, perguntaram para ele por que ele ia se candidatar novamente, por que a cidade não andava, etc. Ele falou, inclusive o senhor, a prefeitura não tem dinheiro, naquela época também não tinha dinheiro. Ele falou, não tem importância, mas eu acredito nas pessoas. Estas pessoas que estão aqui hoje vão construir uma cidade muito melhor. Ele morreu ajudando a construir uma cidade melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor James. Tem um velho ditado que diz que se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, é necessário, sim, pensar no longo prazo, discutir, debater. Temos instrumentos institucionais, eletrônicos, tecnológicos para fazer isso de maneira ampla, abrangente, entendendo as diferentes posições e formando um quadro que tem que ser uma referência. Uma referência para uma ação integrada de todas as áreas de administração da cidade, todas as secretarias, todas as áreas de governo, para trabalhar em conjunto, em função de uma visão realmente identificada e consensada pela maioria. Sempre haverá diferenças, mas temos que caminhar em uma direção coerente para a maioria. E integrando o papel da sociedade civil, do setor político, das empresas, para construírem em conjunto um futuro melhor. Só assim a gente vai progredir de maneira consistente e realmente ter uma cidade para os nossos filhos e netos da qual a gente possa se orgulhar. Obrigado. 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 Obrigado.